O que é o jogo? Bom, empurrar a cadeira do cara, pegue um chubinho que está em cima ali, ok? Aguarda um pouco, ele irá pegar o chubinho ali no alvo. Agora sim, pegue um chubinho e jogue ali no chão. Vamos aguardar o salafrário voltar à cadeira. Teremos que pegar essa chave que está na cintura dele, ok? E vamos ter que abrir essas duas portinhas, que seriam as duas células que ficavam ao lado da nossa, onde tinha aquele maconheiro, ok? Então vamos lá, empurrem a cadeira do cara de novo, peguem novamente o chumbo. Teremos um quebra-cabeças bem tenso. Infelizmente eu não vou saber a ordem certa de fazer ele, então eu vou ter que fazer juntamente aqui com vocês, é bem tenso mesmo. Pô, cara, eu não me recordo o que eu faço agora. Pô, não tem como ir pra lá. Ah, 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 sim. Pô, vacilei, velho, ah, mal as galera. Era só a gente continuar aqui no buraquinho, ok? E quando o cara fosse lá... Ah, se a gente tentar pegar por aqui ele vai ver a gente. E quando o cara fosse lá pegar mais chumbo... A gente teria a oportunidade de acertar a chave e pegar ela pra gente. Bom, espero o cara empinar a cadeira aqui novamente. Derrubem no... Não, esqueci de pegar o chumbo, velho. Tô viajando, cara. Não sei se é por causa do calor, eu já tô muito animal. Puta merda. Mais maus aí, galera. Peguem o chumbo do cara. Esperem ele pegar novamente o chumbo e peguem a chave dele. Putz, maus mesmo, galera. Vacilei feio. Ah, pois é, voltou no assunto do calor, velho. Tá um calor miserável aqui em Goiânia. O tempo tá muito seco, faz muito tempo que a gente não vê chuva por aqui, mano. Bom, galera, utilizem a chave aqui, beleza? Novamente. Pode ficar tranquilo, o cara vai demorar ali um pouquinho. Agora sim, desçam novamente. Que calor, mano. Bom, o Magrelha e o Gordão vai sair, bem legal isso. E o cara vai correr atrás dele. Isso vai nos dar... Ei! Coitado. Coitado do cacete, tem que se foder, mano. Isso vai nos dar a oportunidade de pegar o que teria dentro do cofre que tava na terceira cela, ok? Então vamos adentrar ali dentro. É adentrar ali dentro. Tenso, mano. Olha, que roubo animal, mano. Bom, galera. A parte que eu disse que poderia ser rápida, mas eu vou fazer na forma mais lenta, Seria exatamente essa. Ela até deu um vacilo. Teremos que abrir essa porta através desse painel, que tem um código. E não sabemos qual é o código. Para isso, vamos ter que voltar ali, subir as escadas e lá vai ter um relógio. Vamos ter que olhar as horas no relógio e digitar ali, ok? Subam as escadas, adentrem ali na porta. Valeu ficar tranquilos, o cara não vai voltar a mexer com a gente por enquanto. Bom, galera. Como vocês estão vendo, o relógio anda numa velocidade ninja. Então, infelizmente, não vai ter como a gente dar uma olhada no relógio. Porém, vamos fazer o seguinte, apaguemos a luz. Olha que lindo, 4h45, esse é o horário que a gente vai ter que utilizar ali na porta, ok? É bem legal isso, bem legal mesmo. Então, vamos lá. Desçam as escadas novamente. E vamos adentrar na porta, again. Desçam as escadas, adentrem aqui novamente. Só lembrando, galera, que essa primeira porta é onde a gente estava. A segunda porta é a porta lá do gordo e do magro. E a terceira porta é onde é que vai estar o armário. Bom, coloquem aqui 4h45. É, que demora, mano. Ok. Porra, passei o trem. De novo. Aí. Beleza, a porta vai se abrir, ok? Adentrem. E aqui sim, vai ter um enigma que ele é bem tenso, então... Não queiram me matar, porque eu demorei aqui, mas... Fazer o que, né, mano? Bom, galera, o enigma se consiste no seguinte. Vamos ter 3 rodas, entre aspas. E nessas 3 rodas vão ter luzes vermelhas e verdes. Teremos que colocar todas as luzes verdes dentro do triângulo, ok? Então, como eu já disse, eu não tenho uma fórmula certa. Tipo, gira 3x a roda da direita e 4x a roda da esquerda e 2x a roda de baixo. Então vamos aqui pelo olhômetro mesmo, certo? Ficou um verde ali ainda. Olha, esse aqui tem vários verdes, mano. Acho que é daquele jeito ali mesmo. Não. Aí. Ahn... Pô, falta só um, cara. Não. Não. É, acho que vai ser mais ou menos isso. Porém, deixa assim, vamos rodar essa outra segunda aqui. O tenso é que a gente move uma roda e... Várias outras pedrinhas se mudam, então... É complexo. Mais uma. Vamos rodando aqui. Só mais uma, cara. Roda, 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 roda. Pronto, agora sim. Hum, que lindo. Olha, o que temos aqui? Um revólver! Ou é um aplicador? Hum, não sabemos. Bom, galera, então eu vou parar o vídeo por aqui. Desculpe pela enrolação, mas... Infelizmente o calor afetou meus neurônios. Ou foi outra coisa? Hum, boa aula. Bom, então valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.